Alô, bateria! Alô, harmonia! Vamos lá, minha comunidade! Arrepenta, sossego! Arrepenta, sossego! Arrepenta, sossego! Arrepenta, sossego! Com as asas da saudade Se torna passarinho Gosteando em tronco menor Luz, a glória e a glória voou No céu estrelado vejou a lua A lua comeceu poeta Sonhou azul, sossega Brilhou de carnaval Sonhou azul, sossego Brilhou de carnaval Machina Arte License Arte License Arte License Arte License Oh, primavera, primavera, azul quebra meio No jardim, gigantesca, o menino faz o pantanal amanhecer A brisa, abençoou A revoada dos pássaros, feita fumada de sol Anuncia o cerco da natureza, o poxa da banda Traz os contatos no sol, o menino faz o pássaro A revoada da banda, em seu quintal maior que um mundo bonito Vira a lata da tristeza, faz sorrir Por isso se contou sem primazia, dispara doce fãs em nossos corações E o campeão se filou de arco-íris, a tarde cai Salta e mergulha no ar do pão, quando a noite é assim Pega a luz e ilumina o brincadeiro O medo faz acrobacias, o boleto faz a dançar A caça branca de nuvem, baila na solidão Assim, assim, nosso menino ganhou Saudade, 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 saudade de nossa vida Eu não faço bem com o sabinho, tô tirando em tom menor Luz da classe, o galinha do amor O céu estrelado fez o pássaro A luz do seu poeta Sonhou azul, sossego Brincou de cana Sonhou azul, sossego Brincou de cana Estar com o sossego Le surreal Vamos chegar Vou chegar ями Valeu, sossego! Obrigado.